Música Hoje na academia vamos debater a essência da eficiência e processo. O estudo objetivo é consolidar um relatório para a averiguação da possibilidade de utilização científica do conceito relacionado ao princípio da eficiência nos discursos sobre a amorosidade judicial. Assunto da dissertação do mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Daniel de Almeida Rocha. Princípio da eficiência e processo. Eficiência administrativa e eficiência processual. Em prol da razoável duração do procedimento judicial. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, princípio da eficiência e processo, eficiência administrativa e eficiência processual em prol da razoável duração do procedimento judicial, convidamos Gladysson Miranda, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Rui Magalhães Piscitelli, procurador federal e mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil. Eu quero aqui neste momento agradecer aos senhores pela presença, agradeço por eu aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e já pedir ao Daniel de Almeida que faça então a apresentação do seu trabalho. Obrigado, Daniel. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de agradecer a oportunidade concedida pelo programa Academia do TV Justiça. Sem dúvida alguma, esse é um espaço de divulgação das teses e dissertações, um espaço de suma importância para as pesquisas que estão sendo realizadas nas universidades brasileiras. Agradecer a presença do professor Rui Magalhães, agradecer a presença do professor Gladys Miranda. Sem dúvida, o debate que será aqui instaurado será enriquecido com a presença de vocês dois. Muito obrigado. Como já foi antecipado, o tema central do meu trabalho é relacionado ao princípio da eficiência. E a problemática que me levou ao desenvolvimento do trabalho foi exatamente ter identificado nos discursos acerca da morosidade na atividade jurisdicional a utilização de uma série de vocábulos, e aí eu falo efetividade, eficiência, simplicidade, celeridade, sem o devido esclarecimento ou sem a devida preocupação com o teor científico que esses conceitos devem ter no conhecimento científico. Pensando a respeito sobre o tema e ainda mais considerando as sucessivas reformas que nós tivemos na legislação processual brasileira e no trabalho eu dou um foco mais específico às reformas da legislação processual civil, sem dúvida, eu percebi a necessidade de esclarecer o conteúdo científico do conceito de eficiência. As reformas que sucederam e a própria aprovação de um novo Código de Processo Civil, que a gente tem aí como breve a aprovação, buscam resolver, sem dúvida, um problema que necessita de um cuidado, que é o problema da morosidade na atividade jurisdicional. Mas, por outro lado, a gente tem que buscar pelas verdadeiras causas do problema da morosidade para que a gente possa propor soluções a respeito do tema. Então, no meu trabalho eu considerei, a partir da previsão do direito fundamental, a razoável duração do procedimento, que de fato, essa é uma preocupação que nós devemos ter de superação da morosidade na atividade jurisdicional. Contudo, e sopesando a previsão no artigo 37 da Constituição da República do princípio da eficiência, eu pensei e levantei como hipótese a utilização científica desse conceito de eficiência no discurso de superação da morosidade na atividade jurisdicional. Só que sobre outro viés, sobre dois vieses que eu denominei o princípio da eficiência administrativa, que exatamente se dá aplicando-se a eficiência nas atividades administrativas realizadas pelo judiciário, e isso por si só já seria suficiente para alcançar a tão sonhada razoável duração do procedimento e também, tendo em vista a utilização do conceito de eficiência no discurso no âmbito do direito processual, eu tentei desenvolver um conceito de eficiência que se aplicasse ao procedimento judicial e que fosse apto, dentro de parâmetro científico, a utilização nessa especialidade do conhecimento, do direito processual. Qual que é o foco do trabalho, então? O foco do trabalho foi comprovar, averiguar essas hipóteses suscitadas e, para isso, eu desenvolvi quatro capítulos. No primeiro capítulo, eu busquei, de certa forma, delimitar os meus marcos teóricos em teoria do processo em epistemologia, parti para o segundo capítulo identificando um conceito científico de eficiência e fui descobrir que é na ciência da administração que esse conceito tem o seu melhor desenvolvimento científico. Então, na ciência da administração, a eficiência significa fazer as coisas da melhor forma possível. É a preocupação do administrador com os meios, métodos e procedimentos com intuito de salvaguardar os recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos à disposição da administração para o alcance dos resultados propostos para a organização. Ao lado da eficiência, nós temos o conceito de eficácia também na ciência da administração, que já é uma preocupação com os resultados, uma preocupação voltada em fazer as coisas certas. E essa junção de eficiência e eficácia na ciência da administração alcança, por excelência, a efetividade. Percebi que o conceito de eficiência na ciência do direito teve como porta de entrada o direito administrativo. No direito administrativo, a partir da adoção de um modelo gerencial de administração, em superação ao modelo burocrático de administração, que nós temos o maior olhar da eficiência sobre esse viés da técnica da administração de empresas privadas. Não é por menos que a emenda 19 da Constituição, ao colocar o princípio da eficiência no caput do artigo 37, quis delimitar exatamente isso, a superação de um modelo burocrático e a adoção de um modelo gerencial de administração. Isso significou o quê? Significou a modernização da gestão da administração pública e significou ainda a adoção de técnicas das empresas privadas no âmbito da administração pública. Firmado um conceito de eficiência, eu desenvolvi um outro capítulo para identificar quais seriam as causas da morosidade na atividade jurisdicional e percebi que essas causas se relacionam muito mais às atividades administrativas desenvolvidas no âmbito judiciário e aqui eu já digo que o judiciário, além da sua função típica, que é a atuação do magistrado como sujeito do processo, participando da construção da decisão judicial, nós temos como atividade que suporta essa atuação as atividades administrativas desenvolvidas no âmbito judiciário e são essas atividades administrativas que impactam na razoável duração do procedimento e é isso que eu tentei deixar claro nesse capítulo terceiro. E mais, quis deixar claro o foco das reformas trabalhadas nos países europeus, que não tem mais como foco as reformas da legislação processual com o fim de implementação do direito à razoável duração do procedimento. Eu citei o exemplo da Holanda que valoriza a figura do administrador público no sistema de justiça com o fim exatamente de uma maior eficiência da administração e não do processo e mostrei a gente, a preocupação do Brasil em ainda direcionar seus esforços nas reformas processuais como se isso fosse capaz por si só de alcançar a implementação do direito fundamental em tela, da razoável duração do procedimento. Então, vejam, os países europeus já perceberam o erro de foco e mudaram esse foco. Nós também temos que perceber essa mudança de foco e estarmos mais atentos a essas atividades administrativas desenvolvidas pelo judiciário. E foi nisso que eu foquei no último capítulo, exatamente para demonstrar o impacto das atividades administrativas na razoável duração do procedimento e como essa eficiência poderia ser aplicada no âmbito da administração do judiciário. Dizendo que o capítulo do artigo 37 da Constituição, ele explicita que a administração pública dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo devem observar aqueles cinco princípios, dentre eles o princípio da eficiência. Então, vejam, a eficiência na administração do judiciário significa a melhor aplicação possível dos recursos financeiros, materiais, humanos e tecnológicos à disposição do judiciário para que alcance o seu fim. Por complementar ao trabalho, eu quis desenvolver também o conceito de eficiência processual, fazendo as devidas distinções do que seria uma eficiência administrativa. Então, vejam, quando a gente vai falar de eficiência aplicada ao procedimento judicial e é isso que fundamenta as reformas da legislação processual, a gente deve ter em vista que o conceito não deve ser de salvaguardar recursos à disposição da administração. Quando a gente fala de eficiência processual, a gente tem que ter como objetivo a construção de uma decisão legitimada pelo processo, em que todas as partes participaram da sua construção e, por isso, vão sofrer os efeitos da decisão, mas que é possível a análise de otimização da relação meio-fim com vistas à eficiência, no sentido de como, quais e quando os atos processuais devam ser praticados. Nós, da área do direito processual, podemos, sim, ter essa preocupação, tendo a noção de que é possível alcançar a implementação da razoável duração do procedimento pela via da eficiência administrativa. A eficiência processual pode contribuir para isso, mas em menor escala. Nós preocupamos com a eficiência processual porque faz parte da nossa formação querer melhorar a técnica prevista para a resolução de conflito, deixando bem claro o objeto de cada uma. Em síntese, esse foi o meu trabalho desenvolvido. Bem, agradeço ao Daniel de Almeida. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates. é claro que, ainda que para a justiça, antes tarde do que nunca, mas também tomando a linha de pensamento de Rui Barbosa, justiça tardia não é justiça, né? Bom, por ora vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Técnica processual e teoria do processo de Haroldo Plínio Gonçalves, editora AID. Teoria das ações coletivas As ações coletivas como ações temáticas de Vicente de Paula e Júnior Maciel, editora LTR. Processo jurisdicional democrático Uma análise crítica das reformas processuais De Dierle José Coelho Nunes, editora Juruá E lembre que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia arroba stf.jus.br Nós vamos a um pequeno intervalo em seguida estaremos de volta já com os debates. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação Princípio da eficiência e processo eficiência administrativa e eficiência processual em prol da razoável duração do procedimento judicial. Estudo de Daniel de Almeida Rocha Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Os convidados do programa são Gladysson Miranda Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Rui Magalhães Piscitelli Procurador Federal e Mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil Mas antes de iniciarmos o debate vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial Direito Constitucional Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Dissertação de Gabriel Dias Marques da Cruz Editora Malheiros Ilegitimidade do Boleto Bancário Dedian Carlos Fernandes Editora Del Rey Direito Tributário Virtual A Concorrência no Comércio Eletrônico de Carlos Eduardo do Nascimento Editora Lemos e Cruz Eu vou pedir ao professor Gladysson que inicie então o nosso debate Primeiro parabenizar ao Daniel pelo trabalho trabalho que é bastante inovador por trazer a interdisciplinaridade para o direito que às vezes o direito é muito fechado a gente costuma se olhar para dentro e no seu trabalho não você trouxe uma visão de outra área que é a área da administração e tocando num tema que é essencial desde a existência do processo que é a questão da demora judicial embora o seu trabalho ele aborde mais o aspecto civil você mesmo disse, você fez voltado para a área civilista eu gostaria de dizer que o seu trabalho na seara penal eu acho que ele até tem uma importância muito maior porque no processo penal existe um fato, um crime e o processo penal ele serve para que se efetive um caminho até o julgamento e esse prazo do processo penal que o Estado se apropria do tempo do indivíduo ele é muito grave no processo penal porque no processo civil não você vai lá uma ação uma contestação vai para a sua casa você vai para a audiência no processo penal não existem as medidas cautelares e que espiam o sujeito mesmo durante o processo então o processo penal muitas vezes é visto como pena você pode estar segregado cautelarmente você pode não sair do seu domicílio então no processo penal é muito forte essa questão do tempo e eu gostaria de saber se você acha que é possível por exemplo você destacou que a questão da demora ela tem aspectos mais na seara administrativa atividade administrativa do juiz na condução dos processos funcionários e tudo mais mas eu fiquei me perguntando se os princípios da eficiência que você bem destacou aqui que é fazer as coisas da melhor forma isso é eficiência no conselho da administração e eficácia que é fazer as coisas certas se ela também pode esses princípios podem ser aplicados pelo juiz mas na atividade jurisdicional por exemplo há uma prisão em flagrante o juiz recebe um auto prisão em flagrante quando ele recebe ele tem que verificar se ele vai deixar o sujeito preso preventivamente ou se vai aplicar alguma medida cautelar o que a gente nota na prática tem uma comodidade o juiz simplesmente decreta uma preventiva sem sequer mencionar muitas vezes que é melhor usar uma tornozeleira que é melhor colocar o indivíduo réu para comparecer todo dia no poder judiciário mas não por conveniência ele simplesmente decreta a preventiva e deixa o sujeito preso então esses princípios da eficiência e da eficácia você acha que o juiz ele poderia até de repente partir até para um concurso da magistratura essa matéria da administração para melhor conduzir o processo e até a atividade judicial com eficácia e eficiência você acha isso possível? veja quando eu me preocupei em desenvolver o conceito de eficiência processual foi exatamente para atender essas questões então a eficiência processual segundo o desenvolvimento conceitual que eu fiz ele quer dizer de qual que é a melhor maneira para você praticar um ato processual no sentido de como quais e quando o ato processual deva ser praticado então é um conceito ainda incipiente que deve ser desenvolvido mas eu acho que ele atenderia situações como essa faz parte da gente no desenvolvimento de qualquer atividade querer ser eficiente querer fazer da melhor forma possível o que a gente não pode é usar eficiência com sentido vazio ele usar eficiência para justificar a prisão de todo mundo ou outras medidas que seriam piores ou desvantajosas então vejam a gente pode aplicar sim o conceito desde que seja um conceito esclarecido e nesse caso sim com certeza veja que a eficiência processual responderia de como praticar esse ato processual no caso sem dúvida alguma professor Piscitelli quero agradecer mais uma vez estar participando do TV Justiça quero parabenizar o teu trabalho e dizer que ele não ficou circunscrito na área do direito processual estrito senso ele se preocupou mais do que isso ele se preocupou com a administração do processo lato senso tanto o processo judicial e ouso dizer eu aqui também do processo administrativo por quê? porque o inciso 55 do artigo 5º da Constituição veio a dar as mesmas garantias do processo judicial ao processo administrativo então quando a gente discute a efetividade eficiência eficácia no processo judicial a gente também tem que se preocupar muito com eficiência com efetividade com eficácia do processo administrativo que aliás em falhando nessas características pode aumentar mais o problema da inefetividade da ineficácia da ineficiência do processo judicial onde no processo administrativo esses conceitos bem trabalhados e bem aprendidos pode chegar também ao resultado que tu almejas no teu trabalho o teu trabalho não se restringe como eu falei ao processo judicial estrito senso ele trabalha a ciência da administração eu fico muito à vontade de falar sobre ele brilhante trabalho porque lá nos idos de 2004 quando se ousou inserir como direito fundamental o direito a razoável duração do processo foi a minha meu trabalho de conclusão na especialização em processo civil na universidade federal do grande sul mas foi um viés estritamente técnico processual depois eu fui para a área do mestrado direitos fundamentais e aí comecei a trabalhar mais justamente o sistema de processo pensar teu trabalho está muito bem colocado nesse ponto e quero te dizer que na seara do direito administrativo onde a gente milita aí diariamente há muito que se oferecer para essa efetividade hoje eu tenho a certeza de que essa efetividade que é o produto da eficiência e da eficácia nos processos nos processos penais nos processos civis nos processos administrativos ela é produto de várias medidas e o ponto que tu tocaste da racionalidade administrativa no âmbito do segmento desse processo em muito contribuiria para essa efetividade agora eu quero também lembrar que a efetividade nos processos tanto civis quanto criminais quanto administrativos eles dependem muito também de vontades políticas e aqui escolhas políticas eu quero trazer os dois pactos republicanos que a gente já teve no país o primeiro pacto republicano em 2004 que inclusive redundou na criação do CNJ o segundo pacto republicano de 2009 o terceiro pacto republicano que infelizmente ainda não foi firmado mas com certeza vai no sentido de se preocupar com essa efetividade nessa linha o meu questionamento para ti seria o seguinte eu tenho uma grande preocupação e uma grande ansiedade de que no judiciário são debitados os problemas da sociedade como um todo problemas que eventualmente não são resolvidos no poder legislativo e no poder executivo acabam redundando no poder judiciário daí essa grande marca que fica o judiciário para as pessoas de atravancar de atrapalhar de não dar o ritmo necessário a vida das pessoas mas na verdade a gente tem que pensar isso como um sistema dos três poderes eu inclusive acho já propus isso que além de um conselho nacional de justiça colegiado a gente deveria ter um conselho nacional do executivo e um conselho nacional do legislativo porque os avanços que o conselho nacional de justiça os dados que ele já trouxe as atuações que ele já fez no âmbito do poder judiciário são excelentes e deveriam servir de modelo para os outros poderes nessa linha eu pergunto para ti o seguinte como os outros poderes o executivo e o legislativo podem contribuir para a efetividade do processo judicial antes de fazer de responder o questionamento gostaria de agradecer pelas palavras sem dúvida quando eu construí o trabalho eu busquei fazer essa análise de outras ciências e aí já respondendo novamente o professor Gladson também porque nós o direito somos fechados mesmo e a gente não conta ou não quer contar com a participação de outras ciências na hora de resolver os nossos problemas vejam que várias ciências têm se preocupado em montar equipes com pessoas de diversas áreas com o fim de resolver problemas e a gente permanece fechados então sem dúvida esse trânsito na ciência da administração acrescenta muito para aquilo que a gente pretende com o objeto do trabalho veja que eu destaquei o papel do CNJ em um dos tópicos do trabalho sem dúvida o CNJ é aquele responsável por dar aplicabilidade ao princípio da eficiência administrativa no âmbito do judiciário e ele tem desenvolvido esse papel no nível institucional de administração ou seja a gente tem o nível institucional hoje de administração do judiciário talvez uma experiência que poderia funcionar era essa mesmo de a gente criar um órgão que seria responsável para uma administração institucional do executivo e do legislativo não se trata de limitar exercícios de poder se trata de passar para alguém que tem a expertise para tal dar o tratamento adequado às matérias referentes à administração é isso que a gente tem que se preocupar a própria aplicação da eficiência administrativa no âmbito do judiciário pode causar algum desconforto para o juiz porque numa análise mais prática específica da aplicação do conceito nós teríamos um administrador público que poderia definir a agenda do magistrado isso pode trazer um certo desconforto para ele mas a questão é entender os ganhos que isso traria um administrador que pudesse trabalhar na agenda do legislativo na agenda do executivo poderia sim no âmbito das atividades administrativas trazer uma efetividade do direito e aí está a grande questão quando a gente está falando de efetividade não é efetividade do processo e aí a gente tira a culpa do judiciário o que a gente busca é efetividade do direito e o direito ele está no âmbito do legislativo do executivo e do judiciário bem, eu agradeço aqui a participação e também por trazer o seu trabalho para ser debatido com a gente no programa academia o Daniel de Almeida também ao professor Piscitelli e ao professor Gladys nossos agradecimentos por aceitar o convite da TVG para participar da academia de hoje lembro que você também pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui para isso é fácil basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato obrigado e até o próximo programa